A casa tem que ser limpa Hoje, hoje, é dia de limpa Cedula de casa é uma rotina Rotina Todo dia a mesma coisa Lava, passe, esfrega, limpa Suja Depois volta de novo Tudo que você sepou, limpo, guardou Pega de volta Limpa Busca uma empregada do mestre que tem que ganhar muito bem Porque é uma vida ser dona de casa Só se você for relaxada mesmo Daí você não vai conseguir botar a casa em ordem E ainda que aqui eu não consegui ainda organizar tudo A minha casa Está bem desorganizadinha E está escrito a cozinha ainda Bora, vamos guardar a panela E amanhã eu pego a panela de novo E bota aqui Cozinha é onde você fica mais tempo na tua vida É a rosinha Infelizmente é a cozinha Que faz parte da vida do padre de casa Muito obrigada Ó Agora eu vou arrumar a mesa pro café amanhã de manhã A cozinha já está toda limpa Vou arrumar a mesa pro café da manhã E depois eu vou estender a roupa Frumiz de casa É o mesmo que tem que ganhar André É o mesmo que me dirigimos à toda casa E quando usamos... Man com'disos a certificates FanDios de supervivil Obrigado.